Música De frente para a Praça Floriano, mais conhecida como Cinelândia, ao lado da Avenida Rio Branco, uma das mais importantes da cidade. Lá está ele, imponente, há 115 anos. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro não é só um ícone arquitetônico, mas uma referência para tantos que passam diariamente pelo centro do Rio. Construído na época da reforma Pereira Passos, inspirado na Operat Garnier de Paris, o Teatro deu ares de Belle Époque para a capital da Jovem República do Brasil. Recebeu artistas, poetas, políticos, passou por quatro grandes reformas e segue sendo um marco reverenciado por cariocas e cidadãos de todo o mundo. Nos 115 anos do Teatro Municipal, vamos conhecer os personagens por trás dos holofotes, quem faz o show acontecer, histórias curiosas e algumas até assustadoras. E na visita guiada, os bastidores do teatro, que é uma referência na cultura brasileira. O Teatro Municipal surge como uma referência de um período e de todo um processo de revitalização e remodelação. Ele sempre foi uma referência de qualidade de espetáculos e de profissionais e continua sendo. A gente, por exemplo, agora sai em turnê por Portugal a convite desse país. E a gente é uma referência. Eu brinco que o teatro está no coração do centro do Rio e ele muitas vezes serve de localização. As pessoas sabem o que é o teatro municipal. As pessoas julgam esse um dos principais patrimônios turísticos e culturais do nosso país. Então, eu acho, somos fornecedores de boa programação. E então, o teatro é uma referência para a cultura, para a história e para o turismo da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. A Clara Paulino assumiu o teatro municipal em 2021, no meio da pandemia do coronavírus. Casa fechada, funcionários parados. Aos poucos, tudo foi voltando ao normal e ela conseguiu pôr em prática a ideia de democratizar o espaço, trazer o público para dentro do teatro, com espetáculos a preços baixos e aposta em grandes clássicos, como o Lago dos Cisnes. Resultado, casa cheia, ingressos esgotados. A retomada de uma programação no meio da pandemia e uma retomada que fosse consciente e segura tanto para os artistas e funcionários da casa, bem como para o público, mas também um desafio de trazer e tornar este equipamento mais próximo também do seu público. Um desafio de democratizar acesso e tornar o teatro municipal um equipamento visto e utilizado por todos, uma vez que somos uma instituição pública estadual. Quando foi outubro de 2021, a gente retomou o primeiro espetáculo. O público abraçou, como continua abraçando a instituição. A gente também deu um passo bem grande, porque a gente retomou com balé e ingressos gratuitos e a gente teve fila aqui na porta. Aí a gente repensou isso, mas daí para frente a gente chega nesse momento com casa cheia, espetáculos esgotados, o público comparecendo e a gente tentando criar uma programação cada vez mais diversificada e baseada naquilo que nos pedem via rede social, via visitas e etc. Música Teatro cheio é uma alegria para quem ama arte. A casa mantém três corpos artísticos, orquestra sinfônica, coro e balé. Ao todo, 600 pessoas trabalham, no palco e atrás dele, para fazer o espetáculo acontecer. Uma delas é Bruno Furlaneto, chefe da divisão de ópera e funcionário mais antigo do teatro municipal. Aos 93 anos, ele não quer nem pensar em se aposentar. Eu estou aqui desde 1988, portanto são 36 anos, se eu não me engano assim. Porque quando chegou a hora da minha aposentadoria, eu não quis me aposentar. Eu quis continuar trabalhando porque não ia ficar em casa vendo sessão da tarde, absolutamente. Então, eu trabalho aqui e aqui, digamos, eu não tenho horário fixo. Meu horário é daquele que tem que ser diretor, então você nunca tem horário nenhum. Geralmente, o que eu trabalho junto com o diretor artístico é decidir qual vai ser a programação, quem vai tomar parte nessa programação e tudo assim. A primeira vez que eu vim ao teatro municipal, eu tinha 10 anos. E o encanto, não só do teatro, mas o encanto do espetáculo me fez ficar, vamos dizer, apaixonado até hoje. Como eu digo, a primeira vez que eu fui ao teatro, teve uma mudança de luzes em cena, eu fiquei tão abobalhado que eu digo assim, eu fiquei de boca aberta, até hoje eu não fechei a boca. Eu continuo maravilhado com todas as coisas que acontecem dentro de um teatro. E não só isso, tem a música também, que é outra coisa terrível. A ópera junta essas duas coisas. Então, nunca mais eu era apaixonado por música, eu era apaixonado por o assunto. E depois, eu sempre fiquei com aquela história, eu vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar nisso até que eu conseguir. Ele contou para a gente uma curiosidade. Gosta de assistir aos concertos e óperas na galeria, o andar mais alto do teatro, onde ficam as cadeiras mais baratas. A melhor acústica do teatro está lá em cima. A melhor acústica do teatro, para você assistir, vamos dizer, concerto, para você assistir ópera, não tem dúvida nenhuma que ela é assim. Só não é do balé, que o balé é uma coisa de ver. Então, naturalmente, assim, mas de qualquer maneira, a visão que o teatro oferece aos seus espectadores é uma coisa muito importante. É um dos melhores teatros do mundo em questão de acústica e edição também. Uma das coisas que tem muito aqui é entusiasmo do público. O público aqui aplaude. Você vê em uma porção dos grandes teatros, coisa assim, que o público é de uma frieza total. Você diz, mas por que não estão aplaudindo se isso é uma coisa maravilhosa? Porque eles estão tão acostumados a ver coisas maravilhosas, que não faz sentido. Nós, não fazemos, mesmo que as coisas não venham, existe aquele entusiasmo do espetáculo. Eu digo assim, eu conheço três públicos que têm isso assim. É o público de ópera, é o público do futebol e é o público das touradas. São os três públicos que ficam ali e realmente têm uma emoção enorme no seu jornal, nesse espetáculo. E o municipal tem exatamente isso. de, às vezes, o entusiasmo, você não acreditava que você não vê em outros teatros, não. No Corredor dos Camarins conhecemos a Leila. Nascida e criada no Teatro Municipal, ela está há 25 anos nos bastidores. É filha de uma antiga chefe das camareiras, a Carmen, que trabalhou no teatro durante 40 anos. Hoje, Leila coordena uma equipe de 12 camareiras. Ela conta para a gente como é o dia a dia com os artistas. Às vezes você pega um bailarino que não está bem hoje no dia, aí você dá carinho, você conversa, você abraça, chora junto com ele. Um cantor de ópera que saiu de cena, que acha que não foi bem, você tem que dar lento. Então, e cuidar do figurino, de todos os pertences dele. Então, nos tornamos uma babá de luxo. Eu acho que é mais ou menos isso, a camareira teatral. O maestro, você só entra para perguntar se ele quer alguma coisa e tem que deixá-lo sozinho. Isso é muito importante. A camareira não fica dentro do camarim como fica em televisão, em outros teatros aí. Balé também, você vem e pergunta, Aninha, ou Cecília, ou Claudinha, ou qualquer uma das nossas primeiras bailarinas, se elas querem se vestir agora. Está tudo bem sua roupa? Já conferi. Porque, quando elas chegam, tem que estar já tudo pronto. Eu costumo fazer isso. Tudo pronto. O vestido, a roupa que elas vão trocar, a ordem do vestido já está no camarim, a bancada dela já está arrumada, ela só chega para se concentrar, tratar dos pés e por aí vai. Então, eu pergunto a que horas você quer se vestir? Ela me dá o tempo dela. E na hora eu bato na porta e falo, vamos. Você está fazendo hora? Eu falo, filhinha, está na hora, amor, vamos. Vamos colocar roupa, porque daqui a pouco você vai se atrasar. Leila já foi dançarina do grupo do Sargentelli, morou na Europa, fala quatro idiomas, foi professora de matemática. Mas é no Teatro Municipal que seu coração bate mais forte. Ela coleciona histórias com as celebridades que passaram por ali. A cantora norte-americana Diane Warwick e o ator Morgan Freeman são alguns que não resistiram ao charme da Leila. E eu tenho, assim, muitas histórias de muita gente boa, muitos artes de Morgan Freeman. Eu achei que ele era antipático e falei com ele que eu não queria... Eu falei, eu não vou ficar lidando com o senhor, eu não vou ficar todo o tempo com o senhor, porque ele veio fazer uma filmagem aqui, porque... Me disseram que o senhor é muito estressado, né? Aí ele falou para mim assim, estressado não, vou te convidar para você almoçar comigo. Você vai almoçar comigo, você vai ver que eu não sou estressada. Mas com isso vinha cantada, né? Mas muito hilário. Ele e eu passei a amar, gostar demais. Sou amiga da Johnny Warwick, porque ela chega aqui já me gritando do corredor. Se eu estou aqui, a Leila está aí, a Leila está aí, que dê meu beijo. O Obama me cumprimentou, apertou minha mão, eu fiquei toda boba. Gente, muito chique. E o Papa nos abençoou, sabe? Então, são todas as coisas boas que eu falo assim, se eu não estivesse aqui dentro, eu não teria passado por tudo isso. Isso aqui é minha vida, gente. Eu não me vejo sem o teatro. Pode uma coisa dessa? Com todos os prós e contras, gente. Eu tenho muita paixão por isso aqui. O Teatro Municipal do Rio tem um acervo de 70 mil itens. São peças originais da decoração, figurinos, documentos que contam a história de 115 anos. O CEDOC, Centro de Documentação, reúne todo esse material desde 1983. Eu estou aqui com a Raquel Villagran. Ela é coordenadora do CEDOC, o Centro de Documentação do Teatro Municipal. E ela vai apresentar algumas peças para a gente, entre elas, esse relógio aqui, que foi encomendado para a inauguração do Teatro Municipal há 115 anos. Raquel, conta para a gente a história do relógio. Esse relógio é um relógio francês. Ele é da segunda metade do século XIX e é inspirado no modelo Luís XV do século XVIII de um metalúrgico francês, François Vison. E ele tem aqui representadas as três graças, que são figuras mitológicas que acompanhavam a Afrodite nas comitivas. Elas são primitivas das musas, que a gente tem representado aqui no teatro também nas pinturas decorativas do Eliseu Visconti. E elas seguram a orbe, que é essa esfera celeste, com as estrelas no hemisfério norte e sul. Aqui em cima, a representação do Cupido, o Eros, o filho de Afrodite. E esse relógio foi encomendado mesmo para a inauguração do teatro. Ele ocupava um espaço na antessala do camarote do governador. E hoje em dia faz parte do nosso acervo do CEDOC. Ele está musealizado agora. Como parte das comemorações do aniversário do teatro, 15 peças super especiais do acervo foram escolhidas e vão ficar expostas no foyer do teatro. A Raquel separou algumas para mostrar para a gente. Um destaque do nosso acervo documental é a ata de inauguração do teatro. Ela tem essa capa em couro, com douramento, datada de 14 de julho de 1909. E ela tem todo o relato da data da inauguração, as personalidades presentes, políticas e não políticas. E está aqui assinado. Pelo Passos, o arquiteto que projetou o teatro municipal, Francisco Oliveira Passos e o presidente Nilo Pessanha, além de outras personalidades. Aqui a gente tem dois objetos bem característicos do teatro municipal, um representando o balé e outra a ópera. Esse aqui foi o pente espanhol, utilizado pela Bidu Sayão, famosa cantora de ópera brasileira, na apresentação de Barbeiro de Sevilha. Com esse pente, ela se apresentou e teve a estreia mundial na Itália, em 1926, e no mesmo ano ela se apresenta no teatro municipal. Ele é em casco de tartaruga. E a gente tem no acervo todo o traje, o traje completo de Barbeiro de Sevilha. São dois trajes, na verdade. O outro objeto é a sapatilha da bailarina Maria Olenevo. É uma peça bem fragilizada, mas no momento da doação, ela já era uma peça frágil por conta do uso da própria sapatilha que sofre nos pés da bailarina. Essa é a última sapatilha usada pela Maria Oleneva nos palcos do teatro municipal. E ela tem o autógrafo na parte interna. Os 115 anos vão ser comemorados com uma programação especial. O teatro municipal se prepara para apresentar a obra Iritritico, de Giacomo Puccini, composta por três óperas. No elenco, grandes nomes do canto lírico, brasileiros e internacionais. O teatro foi inaugurado no dia 14 de julho de 1909, em homenagem à data nacional da França. Nós fazemos espetáculo sábado, domingo, essas coisas assim, custando R$ 2,00 a entrada. Só não vem quem não quer. E mesmo, vamos dizer, na ópera, no balé, nós temos um lugar mais barato que custa R$ 10,00. E só a plateia é que custa R$ 80,00 ou R$ 100,00, dependendo do que é assim. E vai diminuindo, até chegar aos R$ 20,00 da galeria. R$ 20,00 é um preço do cinema, não? Para quem quiser conhecer o teatro por dentro, uma boa dica é a visita guiada. Só no ano passado foram 14 mil visitantes. A entrada é pela lateral do teatro, na Avenida 13 de Maio. A visita guiada começa aqui no Salão Assírios, no térreo do Teatro Municipal. Ela acontece de terça a sábado, de manhã e de tarde, e tem uma hora de duração. Inspirado na região da Babilônia e Assíria, o salão tem decoração única, diferente do estilo europeu do restante do teatro. Teto baixo, colunas, paredes revestidas em cerâmica esmaltada, compõem o visual do Assírio, que já foi museu, restaurante e até cabaré. A visita guiada continua pela sala de espetáculos, palco, foyer e a famosa varanda da bailarina. Durante o caminho, muitas pausas para fotos. O Teatro Municipal é super instagramável. A programação completa, ingressos para os espetáculos e para a visita guiada estão disponíveis no site do Teatro Municipal. Garanta o seu e bom espetáculo! O Teatro Municipal é super O Teatro Municipal é super